E aí, e aí, não se perca, não se esconda Se você me quer apenas me responda Não me deixe sair, eu não irei voltar Não se perca, não se esconda Se você me quer apenas me responda Não me deixe sair, eu não irei voltar Se você quiser podemos tentar Mas por favor não vem me ferrar A vida já está muito difícil pra se acostumar Eu morreria pelo meu amor Então me demonstre o seu valor Que eu irei te dar todo o meu amor Se você quiser podemos tentar Mas por favor não vem me ferrar A vida já está muito difícil pra se acostumar Não se perca, não se esconda Se você me quer apenas me responda Não me deixe sair, eu não irei voltar Não se perca, não se esconda Se você me quer apenas me responda Não me deixe sair, eu não irei voltar